Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como resolver esta equação diferencial. A do cosseno ao quadrado de y vezes dx, menos x ao quadrado vezes dy, quando ele é igual a zero. Para resolver essa equação diferencial, eu vou ter que isolar dx. Portanto, eu vou ter que pegar esse menos x ao quadrado vezes dy, passar para o outro lado. E dividir pelo cosseno de y ao quadrado. Próximo passo aqui, eu vou passar o x para este lado aqui da igualdade. Por quê? Eu tenho que deixar tudo que é x de um lado e tudo que é y do outro. Agora que eu tenho esses dois termos, com esta configuração, o que eu vou fazer? Eu vou integrar os dois, eu vou igualar as duas integrais. Portanto, a integral de 1 sobre x ao quadrado vezes dx, vai ser igual a integral de 1 sobre o cosseno ao quadrado de y vezes dy. Prosseguindo na minha resolução, eu vou ter que isto aqui, 1 sobre o cosseno ao quadrado de y, é igual a secante ao quadrado de y. Para integrar 1 sobre x ao quadrado, eu tenho que pegar esse x ao quadrado e passar para cima, então ele passa com a potência negativa. Eu vou me focar primeiro aqui em resolver esta aqui, a integral de secante ao quadrado de y. Bom, para resolvê-la, eu vou aplicar o método de mudança de variável. Eu vou dizer que t é igual a tangente de y, dt, portanto, vai ser igual a quê? A derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Como o valor que eu tenho aqui é igual ao que eu tenho aqui, isso vai me permitir dizer o quê? Que secante ao quadrado de y vezes dy é igual a dt, portanto, isto aqui é igual a integral de dt. Integral de dt é igual a integral de t. T vale quanto? Tangente de y. Então, agora eu vou poder substituir aqui no valor. Então, eu vou ficar com isto aqui. A integral de x elevado a menos 2 é o quê? x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. A integral de secante ao quadrado de y, dy, é o quê? A tangente de y mais a constante. Isto aqui vai dar o quê? x elevado a menos 1 sobre menos 1 igual a tangente de y mais a constante. Portanto, eu vou ter menos 1 sobre x igual a tangente de y mais a constante. Esta é a resposta deste exercício.